Bom dia, turminha! Peguem o livro de exercícios complementares de matemática e abram na página 27. Vamos corrigir juntos a tarefa de casa de ontem. Agora, responda. Letra A. Quantas bananas foram utilizadas a mais que maçãs? Então, foram utilizadas 57 bananas e 45 maçãs. 57 menos 45 é igual a 12. Por quê? Porque 50 menos 40 é 10. E 7 menos 5 é 2. 10 mais 2, 12. Foram utilizadas 12 bananas a mais que maçãs. Tudo bem? Letra B. Quantas mangas foram utilizadas a mais que abacaxis? Então, foram utilizadas 10 mangas e 8 abacaxis. 10 menos 8 é igual a 2. Foram utilizadas 2 mangas a mais que abacaxis. Tudo bem? Letra C. Quantas peras foram utilizadas a mais que mangas? Então, foram utilizadas 20 peras e 10 mangas. 20 menos 10 é igual a 10. Foram utilizadas 10 peras a mais que mangas. Tudo bem? Então, foram utilizadas 57 bananas e 12 mamões. Então, foram utilizadas 57 bananas e 12 mamões. 50 e 5. Por quê? Por quê? Porque 50 menos 10 é 40. E 7 menos 2 é 5. 40 mais 5 é 45. Foram utilizadas 45 bananas a mais que mamões. Tudo bem? Letra E. O valor total da compra de Dona Januária foi de 82 reais. Ela deu 90 reais para pagar a compra. Quanto ela recebeu de troco? Então, a Dona Januária tinha 90 reais e ela gastou 82 reais. 90 menos 82 é igual a 8. Por quê? Coloca o 82 aqui na cabeça. Agora, a gente vai contar até chegar no 90. Então, 82. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Oito. Dona Januária recebeu 8 reais de troco. Tudo bem? Página 28. Exercício 14. Havia 54 cadeiras em um salão de festas. Porém, nele foi realizada uma festa com 87 convidados. Quantas cadeiras faltam para completar a quantidade necessária para todos os convidados? Então, tinham 87 convidados e 54 cadeiras. Quantas cadeiras faltam? Para descobrirmos, temos que fazer uma continha de subtração. 87 menos 54 é igual a... Façam a continha dentro do retângulo e escrevam a resposta completa, iniciando com letra maiúscula na linha. Exercício 15. O dono de uma padaria adotou algumas medidas para economizar energia elétrica. E, após essas medidas, economizou 102 reais em fevereiro se comparado a janeiro. Qual foi o valor da conta de energia elétrica em fevereiro? Então, em janeiro, ele gastou 557 reais. Em fevereiro, ele gastou 102 reais a menos do que em janeiro. Então, para descobrirmos quanto ele gastou em fevereiro, nós temos que fazer uma continha de subtração. 557 menos 102. Façam a continha dentro do retângulo e escrevam a resposta completa, iniciando com letra maiúscula na linha. Letra B. Em março, o valor da conta de energia elétrica foi de 423 reais. Qual foi a diferença dos valores entre as contas de janeiro e março? Então, em janeiro, a conta foi 557 reais. Em março, a conta foi 423 reais. Qual é a diferença? Para descobrirmos, temos que fazer uma continha de subtração. 557 menos 423. Façam a continha dentro do retângulo e escrevam a resposta completa, iniciando com letra maiúscula na linha. Então, agora, pausem o vídeo, façam essa página e logo em seguida nós faremos a correção. Agora, nós faremos juntos a correção da página 28. Quem ainda não acabou, pause o vídeo e termine primeiro. Exercício 14. Havia 54 cadeiras em um salão de festas. Porém, nele foi realizada uma festa com 87 convidados. Quantas cadeiras faltaram para completar a quantidade necessária para todos os convidados? Então, tinha mais convidados do que cadeiras. Quantas cadeiras faltavam? 87 menos 54 é igual a 33. Por quê? Faltaram 33 cadeiras para completar a quantidade necessária. O dono de uma padaria anotou algumas medidas para economizar energia elétrica. E após essas medidas, economizou 102 reais em fevereiro se comparado a janeiro. Qual foi o valor da conta de energia elétrica em fevereiro? Então, em janeiro ele gastou 557 e em fevereiro ele gastou 102 reais a menos. 557 menos 102 é igual a 455. Por quê? Por quê? Porque 500 menos 100 é 400. 50 menos 0 é 50. E 7 menos 2 é 5. O valor da conta de energia elétrica em fevereiro foi de 455 reais. Letra B. Em março, o valor da conta de energia elétrica foi de 423 reais. Qual foi a diferença dos valores entre as contas de janeiro e março? Então, em janeiro a conta foi de 557. Em março, a conta foi de 423. Qual foi a diferença? 557 menos 423, que é igual a 134. Por quê? Porque 500 menos 400 é 100. 50 menos 20 é 30. A diferença dos valores entre as contas de janeiro e março foi de 134 reais. Tudo bem? Fizeram a correção? A página 29 é tarefa de casa. Eu vou explicá-la. Vocês vão prestar muita atenção. E depois vão tentar fazer sozinhos. É super fácil. Vocês vão ver. Um time marcou 82 pontos em um campeonato de futebol. Porém, esse time foi punido com a perda de 9 pontos por ter cometido uma irregularidade durante um dos jogos. Registre três formas diferentes de descobrir com quantos pontos esse time ficou após a aplicação da penalidade. Então, a primeira coisa que a primeira coisa que a gente tem que descobrir é com quantos pontos esse time ficou. Ele tinha marcado 82 pontos, mas foi descontado 9 pontos de penalidade. Quanto é 82 menos 9? Vamos ver? Vou colocar o 9 aqui na minha mão. 82. Então, eu coloquei o 9 aqui na minha mão. E o 82 aqui na minha cabeça. Agora, nós vamos subtrair. 82 menos 9 é igual a 73. Agora, vocês têm que fazer 3 continhas que o resultado seja 73. Pode ser continha de mais ou de menos. Então, vocês vão fazer 3 continhas que o resultado seja 73. Uma continha em cada retângulo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. 70 mais 3 é igual a 73. Tudo bem? Então, vocês têm que fazer 3 continhas que o resultado seja 73. Pode ser de mais ou de menos. O que vocês preferirem. A nossa aula de matemática termina aqui. Eu espero que todos tenham gostado, que tenham se divertido, que tenham aprendido. Um beijo, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!